Meu foio é péssimo, velho. Batei, eu acho. Mais um não. Caraca, vocês estão lagados, hein? Tô com 60 de FPS, mano. Nossa, olha isso. Isso que é a M. Ó, mato embaixo. Mato embaixo. É esse caso, mano. Tá na rua. Eita. Onde você vai? Eita. 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 Aqui no New Gas. New Gas. É esse posto que tem embaixo das pedras. Eita. Entrou no posto, Raquel? Entrei. Não tem mais a caixa aqui. Vamos embora lá pra dormir, ver se nós conseguimos pegar a chave. Tô sem mira, mano. Tô sem mira, mano. Tô sem mira lá pra mim. Eita. Eita. O que é isso? 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 Pega o sniper lá então, vamos ver se tá bom Tem um mira? Mas vamos ver se tá bom Vocês tem que ir na frente mano, que se morrer, eu não consigo abrir pra vocês Eu não tenho essa missão ainda O personagem tá cansado esse carai, demora uma década pra recuperar Ai tem cara aqui Vai zerar minha cabeça Morte Mais um Então marca, não fica olhando pro personagem não, marca Fica 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 Tilia Fica 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 Tchau. Meu forno é péssimo, velho. Matei, eu acho. Morte. Mais um não. Boa sorte para você que acha que vai me matar desse jeito. Tô desgramado. Mano, ele me deu uma sapecada de Hunter no peito, meu irmão. O boneco fica tremendo as pernas assim. Falei, morri. Tu tava até lá ou não, Xaba? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? A gente não. Esqueletinho? Esqueletinho. Com certeza que era assim. Com certeza que era assim. Meu. Esqueletou ele, M.T. Ai, 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 me acertou, filho da puta. Não, não vejo ele. Na direita, aqui nos containers. Eu vi. Tem uma pilga, M.T. Já achei ele, já. Pega ele que eu vou morrer. Morto. Matou? Matou ele. Vou me curar aqui que eu tô morrendo. É tudo pígore, sei isso aí, rapaziada. É. Vai pegar, pígore? Pode pegar. Não, ta chave desconhecida. Ele já tava fazendo a missão da chave desconhecida, cara. Tem uma chave aí. Me cobre aqui, ó. Me cobre aqui, ó. Tem uma ótima chave, ela morreu. Bora. Luteou o cara ali, fez o loot. É level 1, M.T.? Não, o cara que eu matei também era level 1. Tem um cara aqui dentro do container. É eu. Ó, minha mochilinha roxinha grande. O cara, os cara, tá vindo tudo de bear, mano. Vai zaralhar, hein. Se não fizer de loot, me avisei que eu pego, porque eu não peguei nada até agora. Vambora, Hawk. Deu garantir essa missão? Vambora. Ó, tem gente morta aqui, ó. Ah, mano, o kit repara lá em cima. Pega lá. Entregar. Ó, mais gente morta aqui, esquerda. Por que você não equipa esse rig, o Hawk? Eu sou boa. Tem tosse aqui, rapaziada. Quem não entregou a tosse, tem que ter uma. Por que você não vai levar esse rig? Eu quero saber. Vai usar, pra ti, pra descartar. O verde eu soube pegar. Esse monte de homem aqui dentro, aí dentro vai dar merda, hein. Eu não sei como é que eu não morri, mano. Pera, não era pra eu morrer. Eu tomei uma sacada de Hunter na boca, velho. Vou morrer. Tô aqui já. Vai bater batante kev aqui, rapaziada. Provavelmente. ó, já tem morto aqui. Não dá mais, papai. Ali, tem escape, tem escape, tem escape. Você foi beirando o muro ou foi por onde? Beirando o muro aqui. Encomo matar os escape pra mim? Tô tentando, mas ele se escondeu. Vou ruxar nele aqui. Batei um. É o que? Tem mais escape. Tem mais? Tem. Onde? No lobby. Onde? 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 Legenda Adriana Zanotto